Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse livro de Carlos Bernardo Loureiro, Elucidações Kardecianas, Kardecista, desculpe, Kardecista. E esse livro de Carlos Bernardo Loureiro, ele é um livro que serve como diretriz também para os dirigentes de casas espíritas e médios, mesmo porque os espíritos já deixaram Kardec, orientaram Kardec na qualificação, deixam um livro de diretriz para os médios, que é o livro dos médios. O livro dos médios serve como diretriz para o médio, para a sua mediunidade, para o esclarecimento das suas dúvidas, enfim. E os livros complementares, que são esses, de Carlos Bernardo Loureiro, de Willis Kruk, Alexandra Kizakov e Delany, o nosso irmão também, Denis, também trata da questão da mediunidade. Então, esses livros são complementares. Eles servem para fortalecer o pensamento dos espíritos que orientaram Kardec. Então, hoje nós vamos dirigir o nosso pensamento para essa orientação dada pelo nosso professor querido Carlos Bernardo Loureiro, né? Porque a gente faz aqui uma observação sobre uma colocação feita por Jorge, muito feliz, quando ele dissera que Carlos Bernardo Loureiro foi um... Como é que se diz? Não, não. Ele foi um espírito de... Me falhou até, ah, não querem ver que eu fale não, porque é o filho de Deus muito. Um missionário. Um missionário. Ele foi realmente um missionário, porque observe que a postura de Bernardo, primeiro que ele não deixou-se como o Pipe, pelas ideias de quem quer que seja. Primeiro ponto a ser verificado. Segundo, que as suas colocações, ela era eminentemente baseada na pesquisa dos livros de diretriz que os espíritos deixaram para Kardec. Outra questão a ser verificada que ele dedicou a partir do momento em que ele recebeu é a informação da imortalidade da alma de tantas outras questões e contada pelo próprio que ele, de repente, entrou em estado de transe e, quando acordou, tinha alguns papéis escritos. Isso foi contado pelo próprio. Então, daí se vê que ele não foi um espírito, espírita, que tratava das questões espirituais de forma aleatória. Ou com o sentimento de deboche diante das perguntas, dos anseios, das preocupações das pessoas. Porque, minha gente, a gente tem que lembrar o seguinte, quando alguém nos pergunta algo referente à imortalidade da alma, às suas agonias, às suas perspectivas, os seus tormentos, essas pessoas veem nós ou querem de nós algo que as acalme. Entendeu? E não para vermos, tratarmos essas perguntas, esse buscar dessas pessoas para conosco com deboche, com indiferença, como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse uma coisa simplória. A vida não é simplória. A explicação sobre a vida não é simplória. Vemos relatos de pessoas que vivem atormentadas com seus sofrimentos, que não encontram resposta para tal. E os espíritas, muitos desses espíritas, que deveriam estar fazendo um papel brilhante de informação, de esclarecimento, estão, infelizmente, deixando a desejar. Porque tratar das questões espirituais é tratar com respeito. Porque é como disse o próprio Jesus, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque ser espíritas, ter esse acervo de conhecimento ao qual nós temos, terá de nós, se não assim procedermos dignamente, consequências funestas. Porque a lei de Deus não vai dar salto. Se nós recebemos do Criador, não é dos espíritos, é do Criador. Os espíritos só são os seus intermediários. Uma missão ou uma oportunidade de fazermos o trabalho nobre, diminuindo ou assim, amenizando o sofrimento do nosso semelhante, e nós usamos de forma mais simplória, como se a coisa fosse assim, simplória, ou fugamente, né, criada por nós, como se não tivesse consequência. Então, observando os livros de Carlos Bernardo Moreiro, como nos livros de tantos outros irmãos, a seriedade fala aqui de Carlos Bernardo Moreiro porque foi um contemporâneo nosso, né, que, infelizmente, até hoje, nós não temos um à sua altura. E, claro, ele, diante da sua, do seu desenvolvimento mediúnico, que ele também foi é médium, ele começou primeiro a se politizar. Ele foi se politizar primeiro para poder se dar com a dor alheia. Ele não saiu levianamente falando coisas e tratando de coisas da qual ele não conhecia. Mas foi o contrário. Ele buscou, principalmente, os livros da codificação que nós vemos em massa, que muitos não querem pegar. Parece que isso tem a algeriza. Tem-se mais uma disponibilidade de pegar um romance. Eu não sei por que é por causa da facilidade, né? A facilidade é a ilusão, né? O ledo é a ilusão. Porque o que se vê ali é simplesmente uma história de um espírito que, passando-se pelo pivo da razão, criações, como Kardec mesmo diz no Livro dos Espíritos, criações psíquicas, não tem nada de real. Porque, vale lembrar, você pega o romance e o Livro dos Espíritos, ali nada condiz com o que os espíritos dizem a Kardec. Não se refere nada. Não há uma concordância de pensamento. Há, simplesmente, uma discordância, uma ilusão, uma perturbação de ideias que você passa a analisar, você vê que ali é mais ideias do espírito porque nós emitimos as nossas opiniões e está lá no Evangelho segundo o Espírito. Os espíritos emitem as suas opiniões. Isso quer dizer que nós podemos falar de tudo. Porque nós temos as nossas opiniões formadas. Então, nós podemos. Não é porque somos espíritos ou encarnados ou desencarnados que nós não vamos deixar de emitir a nossa opinião. Agora, vale lembrar o seguinte, em que se baseou esse espírito? Qual foi o mecanismo de pesquisa que ele usou para ter determinada informação? É nisso que nós temos que nos prender. Qual foi a pesquisa que ele usou para constatar que isso é real? Porque, trazendo-se o livro dos espíritos, o livro da codificação e esses romances, as ideias se chocam. Não há uma concordância de ideias. Principalmente, no que vale lembrar, na questão de que o espírito leva a matéria, vamos dizer assim, transporta a matéria para o mundo dos espíritos, estrangeiros, como está lá em tantos romances, tanto estrangeiros como brasileiros, que o espírito simplesmente sai com a mochila e aí dentro da mochila carrega uma tesoura para cortar a unha dos espíritos trevos numbral. Pelo amor de Deus, isso é uma insanidade. Está lá nos livros, leiam. Isso aí nos livros romances, basta que vocês tenham a predisposição para pesquisar, para estudar. No site desse instituto, ele tem um quadro resumido, que se pode baixar esse quadro, um quadro de comparativo entre a obra Nosso Lar e O Livro dos Espíritos. Esse quadro foi retirado da obra de uma monografia chamada Tratado de Pesquivas sobre os Colões Espirituais. E você vê nesse quadro a contradição. Exatamente. Do lado, o Leandro ia falar uma coisa. Do outro lado, um capítulo, o Livro dos Espíritos, ele fala totalmente diferente. Então, é bom que as pessoas busquem esse quadro que você pode baixar no site desse instituto. E vale lembrar, minha gente, que a busca de informação dos livros da codificação nos dá uma diretriz segura para nós podermos defender a doutrina e até também nos defendermos. Espírito. Porque aqui nesse país, primeiro que ser médio aqui é uma aberração. Ser médio aqui é uma aberração. Espírita piorou. Porque, infelizmente, o que se conhece de mediunidade é muito pouco. Acha-se, primeiro, que ser médio é ser espírita. Não. Mediunidade é uma faculdade inerente a nós espíritos. Ela pertence aos espíritos. Ela não precisa de certos credos ou certas filosofias para se manifestar. Ela vai se manifestar em qualquer lugar que assim estejamos. Não precisamos, assim, ter crença nenhuma para que a mediunidade desenvolva. Aí, o que que acontece? Vê se lá médio fulano de tal é espírita. Ele não é espírita. Primeiro que a mediunidade, primeiro que o espiritismo, ele não está vinculado à chamada boinadicha. A vinda da mediunidade, popularmente, vamos dizer. Porque quando uma pessoa, um médico, sem falar na questão da prestidigitação, né? Ou dos médios, ou de criaturas que fazem aí as suas falcaturas. Então, tudo isso, nós temos que ter uma base, ou temos que buscar os princípios da doutrina espírita para poder argumentar e defender a doutrina. Porque a mediunidade, ela pertence ao espírito, agora o espiritismo é uma filosofia que explica a mediunidade. E com os princípios eminentemente superiores, éticos, científicos, e não o que nós vemos aí. A vida da mediunidade, ela não traz princípio nenhum. E outra, médio, que coloca lá, médio, fulano de tal espírita, com terreiro, ele não é espírita, pelo amor de Deus. Então, o que é que nós vemos nisso aí? A falta de busca de estudar os princípios da doutrina. Porque a doutrina, ela tem seus princípios. E aqueles que a seguem, ou que querem seguir, tem que buscar. Porque senão, vai ficar sendo um cego batendo em qualquer porta que estiver. Em qualquer porta. Daí, nós verificamos que Carlos Bernardo Nourinho, nós podemos considerá-lo como um missionário diante das suas posturas. Do seu comprometimento com a verdade. Primeiro que ele não se deixava ser levado por ideia de quem quer que seja. Por que disse? Fulano disse. Ah, viu-se assim, não. Ele tem ainda essa característica de buscar saber de onde surgiu. De onde nasceu a água. Isso é uma virtude do Espírito, porque o Espírito não se deixa levar por aquilo. Isso está em muitos desses homens pesquisadores. Vale lembrar que Kardec também foi um deles. E quando Fortier chegou para ele, que disse que havia a mesa girante, as mesas falantes. E que ele perguntou a Fortier, se Fortier provasse a ele que a mesa tinha cérebro para pensar em mim. Para sentir certamente, ele se renderia as informações de Fortier. Então, olha aí a questão de nós termos cautela na nossa crença. Porque a crença demasiada também leva-nos à obsessão. E as instituições espíritas é um núcleo para esses fins. Onde nós aqui nos reunimos, não é com a finalidade só de vir, ouvir e ir embora, não. Aqui, como tantos outros núcleos, tem que ter uma diretriz, primeiro, cultural e ética. Por que cultural? Porque a partir do momento em que você começa a estudar os princípios da doutrina nas instituições. Levando para os termos teóricos e práticos, que é o nosso compromisso. de, nas instituições, elaborarmos, desenvolvermos esse trabalho para melhor servir. Porque nós estamos aqui para servir, pelo menos ajudarmos a nós e aos outros. Os médios, infelizmente, estão, primeiro que os médios estão se anulando. Não se vê mais, médios é muito difícil. Médio dedicado aos trabalhos espíritas. Porque, primeiro que requer disciplina, dedicação e estudo. Porque médio sem estudar, meu filho, fica difícil. Vai tirar da onde subsídios para se dirigir? Não tem como. Só as doutrinárias, não dá subsídio a eles para se dirigir. Porque ele não é só médio nas instituições espíritas. Ele é médio em qualquer outro lugar. E ele tem que ter um direcionamento ético, cultural, diante do que é o Espiritismo. E, principalmente, nos princípios da doutrina. Principalmente, nos princípios da doutrina. Nós temos que saber o que trata o Espiritismo. Do que trata. Então, é chamada fé raciocinada. Por que eu sou espírita? O que é que o Espiritismo me proporciona? Quais são os princípios ao qual o Espiritismo me orienta sempre? Então, tudo isso. Não é aquela a postura de, ah, eu vou para a instituição porque lá só faz desobsessão. Lá tem doutrinária sim. E o trabalho pessoal de cada um. É como nós, os Espíritos nos orienta. A instituição é boa, é ótima. Mas o estudo é mais ainda. O estudo é mais ainda. Porque a instituição, muitas das vezes, não vai sanar as suas necessidades íntimas ao qual você tem que buscar. Naquele livro de Gabriel Delany, A Reencarnação, ele fala das diversas situações do Espírito. Onde nós somos senhores das nossas situações, da nossa vida. Quer dizer, ali nós vemos uma concordância de ideias com o livro da qualificação. Assim como esse livro de Carlos Bernardo Moreira. Eu vou ler para nós termos uma visão melhor do que Carlos Bernardo fala. Esse livro foi, não foi psicografado não, viu? Ele foi elaborado pelo próprio Carlos Bernardo Moreira. O Centro Espírita. Allan Kardec o idealizou como lugar de estudo dos fenômenos transcendentais, subordinados à pesquisa das verdades espirituais, todas as suas atividades. Na Europa, tal posição levou à aridez e ao elitismo intelectual, num flagrante distorção do conceito cardeciano, que pretendia, na verdade, criar um ponto de encontro para estudos, mas onde, acima de tudo, pontificasse a fraternidade cristã. O Centro Espírita deveria ser um local onde o estudo sempre teria de voltar-se para o aprimoramento global do indivíduo, já que o objetivo da doutrina é a elevação da humanidade. Kardec, na sua visão pré-cognitiva, sentia necessidade da criação de inúmeros centros de pequeno porte, visando a uma maior difusão dos ensinos dos espíritos e, além do mais, por verificar que neles era mais fácil de se estabelecer uma harmonia vibratória favorável à produção fenomênica. bem como o efetivo exercício da fraternidade. Aqui, quando Bernardo fala de fraternidade, não é essa fraternidade hipócrita, não. Essa fraternidade de uma mansa, de pouco estar se incomodando com o que acontece com o outro, porque, infelizmente, a fraternidade se estabelece dessa forma. Quando eu me politizo, eu verifico que o outro necessita tanto quanto eu. Não é aquela questão onde eu só sou, só me torno útil na instituição. A necessidade de nós estarmos unidos nas questões fenomênicas, na questão de trabalho, é eminentemente essencial. Porque não se pode compreender que trabalhadores não compreendam o trabalho que se faz. Se isolem. Porque, primeiro, que é uma visão de obsessão. De obsessão. Porque, quando a criatura se isola, isso está mostrando que ela não está se politizando nos princípios espirituais. É o primeiro? Segundo, que ela não está com boas companhias. Aqui tivemos médios diversos dessa situação. Médio que achava que o trabalho só era aqui. Sair daqui pouco incomodava ele. E não é por aí. Nós temos que ter uma diretriz de que os trabalhos espirituais, eles estão de forma global. E quando nós nos tornamos hostis a certos trabalhos, estamos mostrando a falta de estudo. E não estamos com companhias boas. É válido dizer. Porque espíritos esclarecidos nos chamam a atenção. Muitas das vezes, alguns espíritos chegam ali, passando a mesma, chamando a atenção na mesma questão. Aí podemos dizer, mas toda vez isso, sabe por que dizemos isso? Porque nós não estamos estudando. Porque se o médium pegar o livro da codificação para ele, ele vai ver lá no livro dos espíritos. Quando o espírito vem dando esclarecimento sobre a mesma questão, é chamando a atenção para aquilo que o médium não está dando atenção. Está lá no livro da codificação. Basta que pegue para ler, chamando a atenção. Aí ele faz as colocações das diversas questões que os espíritos chamam a atenção. Então, muitas das vezes ali, quando os espíritos vêm chamando a atenção, não nos surpreendamos. Porque eles chamam a atenção das mesmas questões. Não é porque eles estão sendo insanos, não. É porque eles estão vendo a necessidade da criatura abrir os olhos. E claro, eles que são os dirigentes do trabalho, não somos nós. Nós contribuímos. E a nossa contribuição, muitas das vezes, é mais perturbada. Porque quanto menos nós estudamos, nós nos politizamos, mais contribuímos o máximo para perturbar. Ah, mas como é que você diz isso? Estudem para vocês verem. Peguem o livro A Gênese, que vocês vão ver a questão da vibração. Porque trabalho espirituais é trabalho de energia e também de politização da criatura. Chegamos, pois, à conclusão de que o Centro Espírita possui dois objetivos principais, cultural e ético. Como objetivo cultural, tem que desenvolver estudos teóricos e práticos da doutrina. Para criar nos frequentadores uma ideia clara e lúcida dos princípios doutrinários. Imputindo também aquela fé racional que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Com o objetivo ético, visa reeducar a criatura pregando a moral cristã, descortinando-lhe uma nova perspectiva no relacionamento social. E a possibilidade do desenvolvimento de uma mundividência ecoimada das distorções egocêntricas comuns. Essa questão que o Carlos Bernardo fala, foi o que eu estava falando ali. Em certos aspectos da nossa vida, principalmente no que se refere ao desencarno, e que nos deparamos é natural com certas situações, para aqueles que assim já tem essa visão, eles são tomados como criaturas insensíveis. Fulano, depois que se tornou espírita, está insensível. Nenhuma lágrima ele coloca para fora, vamos dizer assim, porque é tão insensível. Bom, vejamos o seguinte, não é que não citamos pelo desencarno das pessoas, mas devemos ser coerentes. Você vai se comportar da mesma forma que um ignorante? Que uma criatura que nada sabe da mentalidade da alma, simplesmente para satisfazer as ilusões de outra? Aí que eu estava conversando com minha mãe na semana passada, que ela sempre coloca assim, quando eu morrer, vocês vão chorar. Ela sempre coloca como se fosse um, assim, uma chantagem emocional. Aí eu viro e digo a ela, se a senhora morrer, eu não vou chorar. Parece até, não é que nós queremos ferir a suscetibilidade de ninguém, não, minha gente. Mas é a questão de que eu tenho uma outra concepção de vida. Eu aprendi isso. A doutrina espírita me ensina. Então, eu não vou chorar porque a minha mãe desencarnou como morrer. Aí é que está o trabalho do espírita. Eu vou buscar ajudá-la porque ela não morreu. Ela largou o corpo. É aí que está o nosso trabalho. Quem é que mais ajuda? Quem chora ou quem ora? Porque a oração é uma ajuda ao Espírito. Está lá nos livros da qualificação. Ajuda o Espírito a se tranquilizar. A gente sente, claro. É natural. Nós somos criaturas de bom sentimento. Agora só que o nosso sentimento tem que ser voltado para a razão. Se eu me debruçar chorar no desencarno do meu entrequerido, eu vou contribuir mais ainda com o seu sofrimento. Primeiro que ele vai entrar em desespero do que já tem. Quando, para muitos dos nossos irmãos, a morte ainda é um grande sofrimento. Ainda as pessoas, não é todo mundo, tem espírito que não aceita a morte. Acha que morreu, acabou. Ou então acha que morreu. Vai ser uma coisa assim, extraordinária. Ou ele não sabe definir o que é bom naquele livro de... Eu sei como é, de Rivaldo Franco? Amália. Amália Franco. Amália Franco. Amália Franco. Ou uma ideia que eu vou me preocupar com isso? Amália Franco. Não. a reagir diante da questão do desespero, da questão da blasfêmia e do não ajudar ao ente querido. Então, pelo fato de eu dizer que eu não vou chorar quando minha mãe desencarnar, eu não estou sendo insensível, não, é muito pelo contrário, eu estou usando a razão. Eu estou usando a razão. Primeiro, que a doutrina espírita me ensinou, e eu venho ao longo do tempo buscando, me fortalecendo esse aspecto, que o espírito não morre nem nasce. Quando o espírito não morre nem nasce, ele é perigo. Então, automaticamente, eu lembro que um amigo meu desencarnou na semana passada, já tem uns 20 dias. E eu lembro, assim, vagamente, que os espíritos me levaram para conversar tanto com o encarnado, que é uma amiga minha, e foi o pai dela que desencarnou, como o espírito. Eu lembro dessa ideia vaga, eu conversando com ela, eu fora do corpo conversando com ela e com ele. Então, a ajuda prestada é dessa forma. Os espíritos começam a trabalhar com a gente, de acordo com os princípios aos quais nós adotamos. E quanto mais nós somos fiéis para nós mesmos com esses princípios, melhor nós podemos ajudar. É aí que está a colocação de Bernardo na questão da politização. Você precisa saber ajudar. E você só vai saber ajudar você se politizando. É como a gente observa. Bom, aqui, para nós temos um entendimento mais amplo, a respeito, nós aqui somos um grupo pequeno. Aqui, a maior parte é família. A única estranha que tem aqui sou eu. Né? Marcos é da família. Oh, porque a gente não é da família. Ih, Marcos, você não é da família. Oh, Jorge, essa tá aí muito demais. Você não é da família, então tem aí Marcos. Ih, ou você não é da família, não cai fora. Então, ele adotou aquela ideia que o povo diz. Gê menor não é da família, é agregado. Então, você é agregado. Eu não sou nem agregada. Então, valeu a brincadeira. Então, aqui nós fazemos um trabalho de desobsessão com a nossa irmã, que é mãe do nosso presidente. Para muitos, eles me criticam porque acham eles que eu não deveria, tanto desencarnado como desencarnado, que chega aqui me arrasando. Desencarnado, então me arraba. O que é que eu vou fazer lá se não é da família, como de tantas outras pessoas a qual nós vamos visitar? Mas o que leva-nos a fazermos um trabalho dessa natureza sem o preconceito e sem o pensamento de família, minha gente, é a politização. Eu procurei me politizar. Mesmo porque o trabalho não se encerra aqui dentro, não. Ele vai mais além, não é? Então, quando nós saímos daqui para socorrer-nos, como o Carlos Bernardo já fazia nos hospitais, claro, a capacidade de Carlos Bernardo não é a nossa. Carlos Bernardo é um espírito, uma grandeza imensa, uma capacidade invejável. Mas nós, com as nossas deficiências, nós vamos fazer um pinguinho, um pouquinho, uma coisa assim mínima, tá? Para diminuirmos as nossas deficiências. A lei de família é uma questão de ordem biológica e o bem é uma questão de ordem pessoal. Muito bem, muito bem. Aí, o que é que acontece? O nosso proceder, ele tem como o Jorge, outro dia, fez uma colocação muito elucidativa. Eu posso ter, eu tenho meus inimigos. Claro, eu não fui perfeita, tenho as minhas reminiscências do passado, mas é uma colocação muito justa que ele fizera. Você adotar as pessoas como inimiga é uma coisa. E o seu inimigo sendo ajudado por você é outra. Porque eu tenho meus inimigos, assim como muitos acham que eu também sou inimiga. Eu tenho as minhas antipatias e as minhas simpatias. Mas, o que ensina a doutrina é que nós devemos ajudar. Nós não vamos ter o mesmo sentimento que temos diante de um amigo, de uma pessoa que comunga no mesmo pensamento e no mesmo sentimento. Isso é da natureza. Mas, o sentimento de ajuda, ele é universal. Ele não pode ser podado, como aqui nesse livro que o Carlos Bernardo escreveu, onde ele disse que muitas das vezes ele ia nos hospitais e a despeito dos doentes que não tratavam ele com tanta hostilidade, mas isso não fazia com que ele deixasse de prestar o socorro àquela criatura. Ele era tratado com hostilidade, mas ele pouco se incomodava com isso. porque ele tinha essa visão que o bem tem que ser feito independente de gostarmos ou não. É a mesma coisa. Quando nós nos prendemos na questão de família, não é que eu seja contra quem, minha gente, nem seja, como é que se diz? Eu tenho um nome com o pessoal da... Ô, menino. Não, é recalcada a família. Eu não sou recalcada a coisa nenhuma. Eu procuro usar a razão. Se vivemos presos a esses titãs, ao sair do corpo, a dificuldade será maior. Porque se nós hoje não conseguimos fazer o bem além da família, não é fora do corpo o que a gente vai fazer. Eu vejo. Porque primeiro que quando nós desencarnamos, quando muitos dessas pessoas desencarnam, a diretriz dele é sempre a família, porque foi onde ele viveu a sua vida toda presa a essas criaturas. É por isso que quando eu digo assim, eu não gosto. Isso é uma coisa de mim. Eu aprendi com a doutrina. Porque me vêm informações ao qual me faz eu ter uma lucidez referente ao que eu falo. Quando você é muito apegado a alguém, com esses apegos insanos, que muitas das vezes é mais vampiresco, quando essa pessoa desencarna, você fica desequilibrada. Porque você acha que essa criatura era a diretriz da sua vida. E que não é ninguém a diretriz de outro nome, a gente. Nós não podemos, isso é da lei. Nós não podemos nos apegar às criaturas como se elas fossem nossas. Nós temos que viver de forma que temos que andar com os nossos pés. Então, para mim, não adianta esse apego. Porque esse apego só traz sofrimento. O sentimento, o cuidado, o carinho, o amor, a dedicação tem que ser pautada no raciocínio de vida após morte. Eu não sei se eu vou estar com aquela criatura. E muitas das vezes, até por força de punição, estejamos distantes. Então, tudo isso nós temos que pesar. Então, a elucidação dos princípios da doutrina espírita, ela é de eminente importância. A doutrina espírita não é uma doutrina de vãs ideias. Mas é uma doutrina de uma filosofia concreta, existente, predominante e eterna. Porque nós somos, como eu sempre digo aqui, e os Espíritos concordam. Ou melhor, concordando com o pensamento dos Espíritos. Nós somos criaturas morais. Nós agimos. Nós pensamos. E nesse agir, nós transformamos. Nós podemos nos transformar. Então, sendo criaturas morais, não poderíamos ficar presos a ninguém. A união dos seres é para desenvolvermos físico, moral, ético, para a vida após morte. E não para essa redução, como nós vemos que as criaturas se deixam. Na semana passada, eu falei o seguinte, que ouvimos muitas pessoas dizerem assim, o alicerce do Espírito é a família. Para nós, Espíritas, principalmente para mim, para mim não é. O alicerce do Espírito é a sua vida após morte. É daí que ele vai tirar o subsídio para se direcionar. Ah, mas por que você está dizendo isso? Porque, primeiro, nós temos que admitir que nós somos criaturas eternas. Criaturas que vivemos vidas sucessivas. E, nessas vidas sucessivas, nós agimos de todas as formas. E essas formas ao qual nós agimos, pesará sobre nós em todos os aspectos. Então, a família, ela é um núcleo de união para os Espíritos se reabilitarem, para os Espíritos se reabilitarem, sim. Mas ela não é o princípio vital do ser. Não. Esse princípio é a lei sucessiva que nós tivemos. Porque, se a família fosse um núcleo de equilíbrio, não viemos nessas famílias onde pais e mães equilibrados, distintos, lúcidos, com Espíritos tão doceiros. A sua, o seu comportamento influencia? Claro, influencia. Mas, o que os Espíritos será Kardec? Nós não perdemos a nossa individualidade. Nós não perdemos as nossas conquistas. A educação familiar, ela é importante? Claro, ela é importante. Mas, o Espírito precisa se reabilitar. Ele precisa, junto a esses dramas que ele traz, querer se reabilitar. Quando ele não quer, a família não é. O único núcleo de equilíbrio. Então, quando esses filósofos não sociólogos colocam aí que a família, a sociedade, tudo isso influencia. Influencia. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, o princípio de tudo está na imortalidade da alma. Está na imortalidade. porque, se assim for, façamos uma observação. Um pai que tem um filho com a natureza miserável, será que ele gostaria de ter esse filho com essa natureza? Ou, se ele pudesse mudar a natureza do filho, ele não queria que o seu filho fosse o mais perfeito possível? Olha aí. Então, já começa a correta. Então, a questão da imortalidade da alma, ela é de grande importância para a explicação das diversidades ao qual nós venezamos. Porque, sem ela, naturalmente, o homem pensará que ele foi criado no momento da concepção. E ele não foi criado no momento da concepção. Nós já existimos. nós só formamos o corpo e esse corpo virá com tudo aquilo que nós criamos. E aqui...